E aí, futuros criadores e criadoras de jogos, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas Messias e a nossa aula de hoje será de Lógica de Programação. Na nossa última aula de Lógica de Programação, nós revisamos a entrada e saída de dados e aprendemos as operações aritméticas aqui no nosso Portugal. E na nossa aula de hoje, nós iremos aprender sobre função condicional, tá certo? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva no nosso canal. E ao final do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Então, aqui eu já estou com o meu Portugal Studio aberto. E a partir daqui, eu vou criar um novo arquivo para a gente começar a criar a função condicional. Então, eu clico aqui em Novo Arquivo. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Beleza. Acredito que dá para enxergar um pouco melhor. Cachorro latino. Então, aqui eu já estou com o meu Portugal aberto. Aqui, que nem foi falado nas últimas aulas, eu tenho o meu início do meu programa. Aqui eu tenho o meu fechamento, meu término. E o início da função início e término dela. E aqui na linha 5, eu tenho um escreva olamundo. E é a partir dela que eu vou começar a criar a minha função condicional. Então, eu vou colocar aqui. Hoje, nossa aula será sobre função condicional. Um detalhe interessante, pessoal. Aqui, quando eu estou dentro do meu escreva, eu posso colocar acentuação, símbolos e tudo mais. Tá bom? Eu só não posso usar isso nas variáveis. Vou colocar o ponto e vírgula. A função condicional, como eu já havia falado, não é obrigatória aqui no Portugal Studio. Porém, ele é importante para a gente não esquecer futuramente. Tá bom? Quando a gente estiver programando em outras linguagens. Então, vamos lá. Para a gente fazer uma função condicional, eu preciso ter algumas variáveis. Mas, antes disso, eu preciso entender o que é uma função condicional. A função condicional, ela está atrelada diretamente em uma condição. Ou seja, eu vou estar verificando alguma coisa. Por exemplo, quando eu aperto um botão para atacar o meu inimigo, eu estou fazendo uma verificação. Qual verificação? Se eu apertar o botão para atacar, eu vou atacar. Se não, eu não vou atacar. Tá certo? Então, ela é totalmente dependente de uma função, de uma ação. De uma ação que, normalmente, vai vir do meu usuário. Então, eu vou criar aqui algumas variáveis do tipo inteiro. Eu vou criar uma variável. Eu vou criar aqui, ó. Vida inimigo. O dano do player. E eu vou criar uma outra variável aqui. Que vai ser chamada ataque player. Beleza? Todas do tipo inteiro. Então, vamos imaginar aqui, ó. Que a minha vida inimigo, ela vai começar em 50. O meu dano do player vai começar em 5. Beleza? E, agora, eu vou começar a fazer a minha função condicional. Para ela funcionar, então, ela tem uma condição. Por exemplo, qual vai ser a nossa condição aqui? Se o ataque do player estiver sido iniciado, a gente vai diminuir a vida do inimigo. Vai pegar o dano e vai diminuir a vida. Então, como que eu vou fazer isso? O meu ataque do player, ele é do tipo inteiro. Então, vamos considerar que o 1 vai representar se ele apertou o botão para atacar. E o 0 ou qualquer outro valor que ele não apertou. O 1, vamos imaginar que ele apertou algum botão para atacar. Então, ataque player vai ser igual a 1. Feito isso, eu já consigo iniciar o meu ataque. Então, eu vou fazer uma função condicional. Se eu abro parênteses, aí coloco ataque player for igual. Aí, vocês devem ter reparado que o igual que eu uso aqui no C é igual-igual. Justamente porque representa o comparativo. Um igual só representa uma atribuição de valor. E dois igual representa aqui na programação comparativo. Então, se ataque player for igual a 1, eu vou abrir minhas chaves para iniciar meu bloco de função. E vou fechar as chaves. Quando eu dou o enter aqui no Portugal, automaticamente ele já fecha minhas chaves. Então, se ataque player for igual a 1, significa que a minha vida do inimigo vai ser igual à vida do inimigo menos o dano do player. Ok? Feito isso, a gente já conseguiu tirar aqui... Opa, tem um detalhezinho importante aqui. O vida do inimigo é com V minúsculo, né? Por isso que ele ficou vermelho. Então, a vida do inimigo já vai tirar o dano do player. Feito isso, a gente conseguiu já fazer a nossa primeira função condicional. Ok? O que mais que eu poderia colocar aqui? Eu acho que dá para a gente colocar um escrevo aqui, falando para quanto que foi a vida do inimigo. A vida do seu inimigo é... Dois pontos, entre aspas, duplas, porque é um texto. Vou colocar a vírgula para concatenar com a variável vida inimigo. Fecha o parênteses, ponto e vírgula. Beleza? Agora eu vou colocar, por exemplo, a vida do inimigo se ele não tivesse atacado. Então, eu vou colocar um senão. Se não, abro a chave, dou um enter, ele já fechou minhas chaves. E vou colocar aqui um escreva. Vou fazer o mesmo comando. A vida do seu inimigo é... Dois pontos, fecha aspas, duplas, vírgula, vida inimigo. Só vamos alterar aqui e fazer o seguinte. A vida do seu inimigo após o ataque é... Beleza? Para dar uma diferenciada. Então, vamos executar aqui. Aqui no player, ou vocês podem usar a tecla de atalho, shift F6. Já está executando. Hoje, nossa aula será sobre função condicional. A vida do seu inimigo após o ataque é 45. O que faltou? A gente colocar um enter aqui para ficar um pouco melhor, né? Então, é o barra N, o barra invertido. Hoje, nossa aula será sobre função condicional. A vida do seu inimigo após o ataque é 45. Agora, vamos fazer um teste aqui. Vamos imaginar que o jogador não atacou. Então, quer dizer o quê? Que meu ataque player vale zero ou qualquer valor diferente de um. Então, eu coloquei aqui zero. Vou executar. Hoje, nossa aula será sobre função condicional. A vida do seu inimigo é 50. Tá certo? Aí, isso aqui, esse ataque player, depois a gente vai vincular a uma tecla de teclado. Ou de joystick e tudo mais. Beleza? Pessoal, essa foi nossa aula sobre função condicional. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. E até a próxima aula. Valeu!